Estamos aqui para mudar o futuro do pagamento, criando um produto exclusivo e disponível para todos, o One. Já hoje, a One é uma marca com mais de 3 milhões de seguidores em todo o mundo e com a sua própria plataforma, DealShaker, onde a cripto-ocorrência OneCoin é a ferramenta de pagamento preferida pelos varejistas. O DealShaker é um mercado de transações online e provedor de serviços de publicidade com uma base de clientes baseada em afiliação. A plataforma possibilita promoções de negócios. De negócio para cliente e cliente para cliente, em combinação de dinheiro e criptomoeda em massa de nova era. O OneCoin é a única criptomoeda que possui um ecossistema próprio, fornecendo segurança, conformidade e trabalhando com sucesso para reduzir a volatilidade dos preços neste mercado. Temos orgulho em dizer que os nossos usuários poderão escolher entre um número cada vez maior de produtos relacionados e conectados à OneCoin nas áreas de educação, pagamentos, intercâmbio, soluções de aplicativos de negócios, comércio, investimento, entre outros. Ao contrário do dinheiro emitido pelos governos, há um número finito de OneCoins, 120 bilhões do ano, garantindo que eles não podem ser afetados pela inflação e são impossíveis de falsificar. Nenhum hardware complicado ou conhecimento avançado é necessário. O modelo centralizado protege a segurança dos seus membros e garante o cumprimento da lei contra a lavagem de dinheiro. Por ser a primeira criptomoeda que armazena os documentos da KYC na sua nova blockchain, estabelecemos um novo padrão industrial. A One é a primeira criptomoeda global para todos. Junte-se à revolução financeira para fazer parte dela.